Oi pessoas, tudo bom com vocês? O que eu vim fazer aqui hoje? Eu vim agradecer a parceria com a Suzana Costa. Pra você que chegou agora aqui no canal, calma, esse daqui é um vídeo de agradecimento somente a quem? A Suzana Costa, a minha parceira de agora, desse mês de fevereiro. Então pra você que não conhece ainda a Suzana Costa, aqui embaixo eu vou deixar o link para o canal dela. E o que eu tenho a falar sobre ela? Gente, a Suzana é demais. E por que eu falo isso? Não é da Boca Bravora. Gente, tive que mudar. Tava muito calor lá dentro. E pra eu continuar a falar, eu sei que tá escuro. Eu tava lá no banheiro, porque lá a luz mais clara que tem, eu não tenho luz, tá de noite, gente, tá de noite. E eu tô segurando também, porque não tem onde eu pôr meu tripé desse tamanzinho, gente. Uma fofura de tripé. Então, gente, é isso. Vamos continuar. O que eu tenho pra falar sobre a Suzana Costa é que ela, assim, é demais, sem explicação. Ela, tipo, mesmo tendo 7 mil inscritos, ela olhou pro meu canal pequenininho e se inscreveu nele. E eu achei isso muito demais. Porque tem pessoas que chegam e falam, se inscreve no meu canal que eu se inscrevo no seu. E não é assim, gente. A gente tem que dar pra receber. Foi isso que ela fez. E eu achei demais. Ela não precisava de mim. Ela se inscreveu no meu canal e eu se inscreviu no canal dela. É óbvio, porque ela é muito legal. Ela é demais. Então, é isso. É um vídeo rápido. Eu só vim aqui pra falar isso, que eu agradeço muito, Suzana Costa. Você, que eu sei que você vai me ver. Obrigado, obrigado, obrigado pela parceria. E é isso, gente. Passa lá no canal dela pra conhecer. Vocês que chegaram aqui agora, se inscreve no canal. Não tem só esse vídeo aqui no canal. Tem muitos outros vídeos. Talvez de algum você vai se identificar. Então, é isso. Se inscreve aqui e se inscreve no canal do Suzana Costa, que ela é demais. Beijo, beijo a todos. E fiquem com Deus. Até a próxima. E Fui. Mua. I, na time, I never touch. Everybody's to tease me all night. She wouldn't rush. She skates it tonight. Oh, girl. Tchau, tchau.